Bom dia, pessoal. Vamos retomar o nosso estudo. Mais uma vez eu me apresento para quem não me conhece. Meu nome é Felipe Silva Santos Murinelli. Eu sou defensor do quinto concurso aqui no estado de São Paulo. Eu repito sempre uma ideia que eu tento transmitir. Eu não sou professor, até se puderem me chamar pelo nome, eu prefiro. Eu venho aqui mais com a intenção de poder ajudá-los um pouquinho. Eu vou repetir o meu jeito de expor, parecido com o jogralzinho de colégio, porque eu sigo basicamente aquilo que eu produzi, que eu vou disponibilizar para vocês por escrito. E hoje a gente se propõe a ver um pouquinho sobre teoria geral dos recursos e cursos em espécie. Bom, para trabalhar um pouquinho a teoria geral dos recursos, é importante ter em mente a natureza jurídica do instrumento. Um conceito muito usual na doutrina, e que é bem admitido por todos, é um conceito estabelecido pelo professor José Carlos Barbosa Moreira, no sentido de que o recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão que se impugna. Essa é uma definição do referido doutrinador que deixa claro para a gente algumas características do recurso. Se a gente fala que o recurso é um instrumento que basicamente impugna uma decisão com algumas finalidades específicas dentro do mesmo processo, quer dizer, então, contrário ao senso, que não pode ser depois do trânsito julgado. Com esse tipo de definição, a gente já exclui a recisória como uma espécie recursal. É um instrumento voluntário, e com base nesse tipo de conceituação, a gente também consegue excluir o reexame necessário como natureza recursal. Só a partir do conceito dado é possível, então, a gente ter uma compreensão do que é o instituto. Não envolve o reexame necessário, porque o reexame necessário não é um instrumento propriamente voluntário. Ele decorre de algumas situações legais, previstas em lei mesmo, que fazem necessariamente haver a remessa do julgado a uma instância superior para reapreciação da causa. Também não é a ação recisória, porque, pelo conceito que a gente viu, é um meio de impugnar uma decisão tida no âmbito daquele processo e antes do trânsito julgado. As finalidades, basicamente, pelo conceito dado, são quatro. Reformar. Reformar é, basicamente, o que a doutrina costuma dizer, o erro em judicando. É a demonstração, em linhas gerais, do que, na sua análise, ou na análise do recorrente, o juiz teria valorado mal a aplicação da norma. É, basicamente, a regra geral dos recursos, que está ligada ao inconformismo da parte que sucumbe, que não tem a tutela jurisdicional à luz daquilo que imaginava ter. A segunda finalidade é a invalidação, que a doutrina costuma denominar de erro em procedendo. É um vício no tocante à formalidade em relação ao processual. Por exemplo, uma alegação de preliminar e de apelação de cessamento de defesa. Você busca, na verdade, não que o tribunal faça um reexame da causa, mas que ele supra o vício, que inquina de nulidade absoluta, aquela decisão. As outras finalidades, basicamente, são atacáveis por embargo de declaração, quando se pretende integrar e complementar ou esclarecer a decisão. O professor Carlos Carpinella Buena, ele faz uma classificação bastante interessante. Primeiro, ele faz uma classificação à luz dos efeitos dos recursos, e aí ele divide esses efeitos como decorrentes da interposição do recurso, ou os efeitos decorrentes do próprio julgamento do recurso. E ele faz também uma outra classificação que leva em consideração as seguintes características. A primeira classificação que ele usa é se o recurso pode ser parcial ou total. Pela literalidade do Código de Processo, o artigo 1002 especificamente, ele autoriza que a gente faça uma impugnação da decisão no todo ou em parte. E com base nessa disposição legal, o professor Carlos Carpinella diz que os recursos, então, podem ser parciais ou totais, à medida em que eles vão atacar parcialmente ou totalmente a decisão. Ainda o professor Cássio traz outra classificação dos recursos, considerando os recursos com base na sua fundamentação. Ele diz que recursos com base na fundamentação podem ser recursos livres ou recursos de fundamentação ou vinculada. O recurso de fundamentação livre, basicamente o único requisito existente, é que haja sucumbência. Se você tem um pedido, deduz uma pretensão e não tem atendido a uma pretensão, não fala como foi deduzida, você basicamente poderia manejar o recurso para reversão dessa, possivelmente, reapreciação do mérito e reversão desse julgado. Basicamente é o que acontece com a apelação, é o recurso de fundamentação livre por excelência. Fundamentação vinculada são aquelas decisões que, para elas serem impugnadas, não basta simplesmente a característica da sucumbência. É preciso que essa sucumbência seja qualificada. A gente consegue ver bastante isso com precisão nos casos de embargos de declaração. O embargo de declaração serve, basicamente, para serem opostos contra uma decisão que foi proferida, e, em linhas gerais, uma decisão que não nos agrada, não agrada o recorrente, mas não basta o desagrado. Essa decisão tem que ser obscura, tem que trazer contradição, ou tem que ser omissa em algum ponto específico. Então, vai exigir do recorrente que ele aponte não só a sucumbência, mas também esses vícios que devem ser sanados por intermédio do recurso, no caso, embargos de declaração. Outros recursos também de fundamentação vinculada é o recurso especial e extraordinário que devem obedecer o artigo 102 e 105 da Constituição. O professor Cassius Carpella também traz, ainda no tocante a uma classificação doutrinária, o que ele chama de recursos ordinários e recursos extraordinários. O recurso ordinário, basicamente, é aquele que possibilita o reexame da causa. E o recurso extraordinário são aqueles que não permitem esse reexame amplo da causa. É o que acontece, por exemplo, no recurso especial, o extraordinário, e nos embargos de divergência nos âmbitos dos tribunais superiores. Eu falo assim rapidamente, sem a preocupação de estabelecer para vocês o que é cada um desses recursos, porque a gente vai trabalhá-los logo mais. Outra classificação do professor Cassio é quanto à forma de interposição. Aqui tem algumas situações que é importante a gente ressaltar. O professor Cassio disse que os recursos podem ser interpostos de modo principal. A única providência que se exige é que tenha uma vontade manifesta do recorrente em interpor o recurso. Ou o recurso pode ser interposto de forma adesiva. Na verdade, a interposição de forma adesiva, é importante deixar claro que o recurso adesivo não é propriamente uma espécie de recurso. Ele só é uma forma de interpor o recurso. Ele surge da sucumbência, também da outra parte, mas no prazo de contrarrazões. É aquela situação em que, à primeira vista, uma das partes estava satisfeita com a sentença que foi obtida. A outra parte recorreu e isso fez ensejar aquela parte que até então estava satisfeita, manifestar um certo tipo de impugnação. Isso acontece, por exemplo, na casa de ações de família, em que tem a discussão de alimentos, alguns juízes entendem que horas extras têm que ser excluídas da base de cálculo. E, por parte do alimentado, às vezes vem uma decisão que consideram o valor para ele razoável, ele não teria interesse de recorrer só para acrescentar as horas extras na base de cálculo, mas aí o alimentante recorre, faz um apelo daquele julgado. O alimentado, quando vai responder, ele tem a faculdade de adesivamente fazer o recurso para aí, sim, tentar incluir na base de cálculo as horas extras. É dizer assim, olha, alimentante, eu não ia recorrer, mas já que você recorreu, aproveita essa oportunidade para também fazê-lo e tentar modificar para melhor aquilo que eu já obtive. É... Vou só verificar... É importante dizer que esse recurso adesivo, essa forma de interposição, ele gera algumas peculiaridades. A principal delas é a subordinação ao recurso principal. Então, se há desistência, se por alguma situação, o recurso não é examinado, o principal, aquele que foi interposto de modo adesivo também vai ter o seu julgamento obstado. É interessante uma decisão, foi dada pela terceira turma do STJ em 2014, no seguinte sentido, foi com base no geramento dos recursos repetitivos, e o julgado trazia a seguinte situação. O recorrido, no prazo de defesa das contrarrazões, interpôs o recurso de forma adesiva e pediu a concessão da tutela antecipada, que foi dada pelo juízo que recebeu os recursos. O recorrente, percebendo que a tutela antecipada tinha sido conferida, ele vislumbrou a hipótese dele perder no final. O que ele fez, então? Sabendo que o recurso interposto de forma adesiva segue a sorte do principal, ele foi... Ele fez uma petição de desistência. O que o STJ considerou nesse tipo de situação? Em razão da tutela concedida no recurso interposto de modo adesivo, não seria o efeito que se queria pretender com a desistência, que era obstar o julgamento, não ia ocorrer. E aí o STJ, para evitar a litigância expressa de má fé aí, no caso, o STJ disse assim, não, nessas hipóteses em que já há interposição de recurso adesivo e que tenha concedido a tutela antecipada recursal, mesmo que o recorrente desista, essa desistência não vai operar o efeito de obstar o julgamento do recurso interposto de modo adesivo. O recurso especial, se vocês quiserem anotar, é o recurso 1.285.405 de São Paulo. O professor Cássio também traz uma série de princípios recursais. Eu vou enunciar, eu trago todos eles no material, mas eu vou enunciar apenas alguns aqui. Vamos dizer, apenas alguns. O duplo grau de jurisdição, que é importante vocês terem em mente. Esse princípio, ele é um princípio implícito à Constituição. Ele não está expresso em nenhum lugar. Basicamente, ele impõe o reexame da causa por um órgão hierarquicamente superior. E decorre do sistema jurídico do Poder Judiciário. E hierarquizado, o de possibilitar que a parte recorrida e não satisfeita com o provimento tenha a possibilidade de um reexame da matéria. O princípio da colegialidade. Esse princípio está expresso no Código de Processo Civil. A gente capta o sentido desse princípio no artigo 1021 do Código. É aquilo que o ministro Celso de Mello diz, basicamente, de que o órgão julgador natural dos tribunais é o colegiado. A exceção são aquelas situações em que o relator vai proferir algumas decisões monocráticas com autorização da lei. Mas que, se o recorrente não teve um provimento recursal que era querido, ele pode provocar que o órgão julgador natural do tribunal, que é o colegiado, se manifeste. Por isso que todas as decisões monocráticas, indistintamente, de todas as decisões monocráticas, cabe agravo interno para provocar o órgão colegiado a se manifestar. Um outro princípio importante que a gente tem que ter em mente é o da taxatividade. A taxatividade é o seguinte, a ideia é a seguinte. Não existem recursos que não aqueles enunciados em lei. O nosso código de processo traz um rol de recursos no artigo 994. Comparado à legislação anterior, a gente vai perceber que teve a redução desse rol, porque duas espécies recursais foram eliminadas, que é o agravo retido e os embargos infringentes. E aí a pergunta que surge é a seguinte, se não há mais agravo retido, o que eu faço? A gente vai examinar a situação do agravo, a gente vai perceber que o código inovou e trouxe um rol, que aparentemente seria taxativo, para a interposição do agravo de instrumento. E aí a gente se pergunta, naturalmente, se ocorrem algumas situações que não estavam abarcadas naquele rol, e o código eliminou o agravo retido, que era a regra do código 73, o que eu faço para impugnar uma decisão que não está abarcada naquele rol? Essa é uma discussão gigantesca. Em março desse ano, a Corte Especial da STJ disse que vai, em tese de indexador jurisprudencial, como a gente conversava na aula de ontem, vai apreciar essa questão de modo definitivo. Ainda não tem posicionamento da STJ. Só para vocês saberem, eu imagino que uma pergunta assim não viria, se é rol taxativo ou não. Só para vocês saberem, tem algumas decisões da terceira e da quarta turma da STJ, no sentido de que se admite o alargamento do rol. Mas não dá para cravar que a sessão vai julgar nesse sentido. Tem uma questão muito cara, que é a questão da competência. E essa é a discussão, acho que vai dar em sejo. Inclusive foi a questão que fez a Corte se manifestar pelo julgamento, de modo em recurso repetitivo, que é a questão da competência. Porque no rol do agravo, não consta o declínio de competência pelo juízo, o que teria a parte a se dispor para atacar aquela decisão. Então, por exemplo, se o juiz reconhece que ele é o incompetente e ordena a remessa dos autos ao juízo que ele entende como competente, a parte que teve essa decisão contra si, que se imagina prejudicada, não tem nenhum instrumento legalmente previsto para atacar esse tipo de decisão. Alguns autores vão dizer que é possível manejar o mandato de segurança, pela própria literalidade da lei do mandato de segurança, que diz que cabe contra ato judicial, do qual não cabe recurso. E é uma situação que vai ter que ser enfrentada. Ainda não há posicionamento consolidado. Eu vou até dar um exemplo prático, que eu imagino que a outra parte tenha ficado muito insatisfeita. Isso aconteceu lá na Defensoria de Campinas. Eu esqueci numa defesa processual e me lembrei dois dias depois de arguir na própria defesa que o juízo que recebeu era uma discussão de guarda, e a gente tem que ter em mente o que dispõe o artigo 147 do ECA, dizendo que basicamente o competente para apreciar questões envolvendo guarda de criança e adolescente é o guardião, é o domicílio do guardião. E o pai entrou com uma ação em Bauru, contra a mãe que tinha a guarda-fática dos filhos em Campinas. Eu fiz a defesa, me esqueci completamente de dizer isso. Dois dias depois, um belo dia, eu falei, meu Deus, eu esqueci de falar isso. E me fiz de gato morto e fiz uma petição. Como é, eletrônica a gente tem essa facilidade. Fiz essa petição diretamente no juízo de Bauru, bem fundamentado, porque eu tinha que caprichar. O juízo, o que ele fez? Ele reconheceu realmente que ele era incompetente e mandou para Campinas. O autor, que bom, também acho, muito bom. Até porque eu errei, né? O autor fez agravo e o TJ não conheceu do agravo, porque não está no rol. Não está no rol. E aí, causou, prestou a julgada, ele não fez recurso especial, foi para Campinas. Você imagina qual é a sensação dessa parte, porque assim, no primeiro momento, o juízo, ele poderia ter feito até de ofício, né? A doutrina majoritariamente fala que esse artigo 147 traz uma regra de competência absoluta. Então, o juízo poderia ter reconhecido de ofício. Esse foi um dos argumentos de falar assim, olha, embora eu tenha esquecido há dois dias atrás, estou falando agora, você pode reconhecer isso de ofício. E reconheceu. Quando foi atacar, não há recurso, pelo menos na lei, contra essa decisão. Então, porque assim, não, não é conflito de competência. O juízo simplesmente, ele fala assim, eu não sou competente e manda para Campinas. O juízo de Campinas vai receber. Normal, porque as crianças moram lá. O problema é assim, dessa decisão de que fala que ele não é o competente, não tem nada na lei dizendo que corre o recurso cabível. Porque isso é uma decisão interlocutória, e a gente sabe que decisão interlocutória são atacáveis pelo agravo. E o agravo tem um rol, e nesse rol não está previsto questão de competência. Entendeu? Está uma situação bem... Muito, muito complicada. Então, fiquem lembretes quando forem defensores, examinem toda a peça antes de protocolizar. Oi? É, alguns autores vão dizer isso, que caberia mandado de segurança, porque tem uma... Está posta uma discussão aí que alguém tem que se pronunciar. E a própria lei de mandado de segurança fala que é possível o contrato judicial do qual não caiba recurso. E nesse caso, aparentemente não caiba, tanto que o TJ nem conheceu do recurso. Bom, também o professor Cássio traz um princípio. Na verdade, estou me referindo ao professor Cássio, mas esses princípios, basicamente, eles são enunciados de modo geral pela doutrina. Duplo grau de jurisdição, taxatividade. A unirrecorribilidade. Alguns autores vão dizer também o princípio da singularidade. Na verdade, não é que de cada decisão cabe um recurso. É que para cada finalidade específica cabe o tipo de instrumento recursal. De uma sentença, é possível que caiba apelação e embargos. O princípio da fungibilidade. Hoje, esse princípio já era existente na sistemática anterior, quando há uma dúvida fundada e há um manejo de um recurso pelo outro. O tribunal vai recebê-lo e vai processar como outro. Essa discussão tem que ser algo muito fundado. Na ótica do Código de 73, havia essa discussão, basicamente porque a tempestividade dos recursos eram distintas. Hoje, o Código meio que padronizou essa situação com base nos embargos, com exceção dos embargos, todos os outros recursos têm prazo de 15 dias. E, vou além um pouco, sob a égide do antigo Código, o que se tinha muito era uma jurisprudência muito defensiva. Então, o que é manifestamente um erro fundado? É muito difícil, é subjetivo. Se o órgão julgador entender que o erro não era manifesto, não era, na verdade, o equívoco, a justificativa para o equívoco não era manifesto, ele simplesmente não julgava. Hoje, o espírito do Código é outro. O espírito do Código é pela primazia do julgamento de mérito. Então, se o relator ou se o órgão julgador tem dúvida, ele tem que sanear o vício. A gente até viu nos dispositivos de ontem que as questões preliminares, inclusive, dentro dos poderes e deveres do relator, ele tem que saneá-las antes de julgar o mérito. Inclusive, podendo instruir ele próprio ou mandar para a primeira instância para que a primeira instância instrua. Então, a fungibilidade vem mais como uma instrumentalização das formas. Tem até alguns dispositivos que a gente pode abordar, que é o 277 e o 283, que eles enfatizam exatamente isso. A forma não pode prejudicar o conteúdo. Uma questão que tem bastante relevância é para quem atua na área cível, deve ver isso com mais vagar, nas situações de liquidação de sentença. Não se tem um posicionamento firme, no sentido de que a decisão que julga a liquidação será uma sentença ou se é uma decisão interlocutória. Então, é justificado que a parte recorrente interponha ou uma apelação ou um agravo do instrumento. Seja um ou seja outro, exatamente por não ter essa certeza, o tribunal vai julgar. Então, é o exemplo que a doutrina aponta hoje, o julgamento de liquidação de sentença. Não se sabe se é a sentença ou se é a decisão interlocutória, portanto, não se tem como certo se o recurso é a apelação ou o agravo do instrumento. Retomando um pouquinho ainda a parte de classificação, como eu disse inicialmente, o professor Cassio faz um tipo de classificação que, do ponto de vista... Para a gente compreender melhor, eu acho que fica bem explicadinho. Ele faz duas divisões quanto aos efeitos dos recursos. Ele fala que os efeitos dos recursos podem decorrer da própria interposição recursal ou do julgamento do recurso. Examinando, assim, só os efeitos que decorrem da interposição dos recursos, a gente vai ter um efeito que se denomina obstativo. O que significa dizer isso? Significa dizer que a interposição de recurso obsta o trânsito em julgado daquela decisão. Isso tem tudo a ver com relação de coisas julgadas, o artigo 502. O segundo efeito é o efeito suspensivo. Em regra, toda decisão surte efeito desde o proferimento. O efeito suspensivo é justamente sustar, suspender os efeitos dessa decisão. Em regra, todos os recursos não têm esse efeito. O artigo 995 do Código de Processo ele vai enunciar no parágrafo único que é possível o juiz conceder o efeito suspensivo só para melhor situar. Eu disse que os recursos, em regra, não têm esse efeito, que ou esse efeito vai ser decorrente de um ato judicial, de um pronunciamento judicial, ou da própria lei. Para ser decorrente de um pronunciamento judicial, o 995 do Parágrafo único diz os requisitos que têm que ser observados pelo juiz na hora de conceder o efeito suspensivo. Basicamente, o Fumus Boniuris e o Peliquim Mora. É a probabilidade daquela decisão ser revertida e esse dispositivo traz como requisito cumulativo de que tem que se observar a possibilidade de reversão e a possibilidade de aquela decisão causar se mantida é dano de difícil reparação. É interessante a gente comparar esse dispositivo 995 do Parágrafo único com o artigo da apelação e dos embargos, porque os artigos da apelação e dos embargos, o da apelação é o 1012 do Parágrafo 4º e dos embargos é o 1026 do Parágrafo 1º. Esses dois dispositivos permitem que seja concedido efeito suspensivo à apelação, mas eles trazem esses requisitos de forma alternativa. É um ou outro. Diferente do 995 do Parágrafo único, que traz de forma cumulativa. Eu tenho que demonstrar os dois requisitos. Na apelação ou nos embargos pela disposição específica desses dois recursos, esses requisitos seriam alternativos. Ainda quanto à interposição dos recursos, há o que a doutrina chama de efeito regressivo. O efeito regressivo é aquilo que a gente conhece como juízo de retratação. É a modificação pelo próprio órgão para o lator da decisão. Ele estava, sempre esteve presente no agravo, retido de instrumento, que possibilitava ao órgão julgador rever a decisão após a interposição do recurso. E hoje, ele foi mais alargado ainda para permitir que tenha o juízo de retratação em todos os agravos internos de decisão do relator. Também é possível tê-lo, encontrá-lo na apelação, na apelação do 331, que é o caso de indeferimento da inicial, isso já existia. E também, uma inovação grande que aconteceu é quanto ao cabimento do prazo na apelação de sentença terminativa. O 485, parágrafo 7, que permite que o juízo se retrate havendo interposição de apelação contra a decisão terminativa. A decisão terminativa é aquela que não aprecia o mérito. Deixa eu só ler para vocês o dispositivo. O juízo poderá... Interposta pela ação em qualquer dos casos que tratam os incisos desse artigo, o juízo terá cinco dias para retratar-se. Esses efeitos são os efeitos tidos quando dá interposição do recurso. Aí o professor Casos também traz alguns efeitos que são tidos a partir do julgamento do próprio recurso. Dentro dos efeitos tidos a partir do julgamento, o professor Casos enuncia o efeito devolutivo é aquilo que se pretende transferir para o tribunal para que seja objeto de reapreciação. Ele não está expressamente enunciado no Código, mas alguns autores o extraem do artigo 1013 do Código de Processo Civil. O professor Nelson Nery, ainda sobre os efeitos obtidos a partir do julgamento do recurso, traz um outro efeito que é o efeito translativo. Esse efeito, ele se contrapõe ao efeito devolutivo, porque o devolutivo basicamente é levar ao tribunal somente as questões que o recorrente elegeu. Ele pode impugnar no todo o empate, como a gente viu, e o tribunal vai se debruçar somente sobre aquela questão que foi objeto de recurso. O efeito translativo vai numa atuada distinta. É permitir que o tribunal conheça de algumas questões, ainda que não suscitadas em grau de recursos. E o exemplo clássico que a gente tem é o reconhecimento das matérias que podem ser conhecidas de ofício. Por exemplo, prescrição e decadência, intempestividade, qualquer coisa do tipo. O efeito devolutivo que nós vimos, ele decorre basicamente do princípio dispositivo do processo. A parte tem o direito de ação e, portanto, ela que vai delimitar o órgão jogador aquilo que tem que ser apreciado. Num divórcio que se discute partilha, alimentos, mudanças de nome, eu posso eleger um ou mais capítulos da decisão e falar olha, jogador, eu não concordei com esse tipo de abordagem e eu quero que você reexamine isso. Todas as outras questões que não forem impugnadas, o tribunal não vai apreciar. Esse é o efeito devolutivo. O professor Nelson Nery traz um efeito que se contrapõe ou que vai em linha de colidência com esse devolutivo, que é o translativo. permitia assim, olha, embora eu não tenha questionado esse capítulo especial da sentença, você, tribunal, está autorizado a reconhecer isso. Embora não... Eu posso trazer essa matéria? Na verdade, assim, não é que você traz uma permissão ao órgão julgador. É falar assim, olha, órgão julgador, embora eu tenha dito lá no início que você está adstrito aquilo que foi recorrido, que é o princípio devolutivo, quanto devoluto, quanto apelato, tanto apelato, é devolver ao tribunal somente aquelas questões que eu apelei, é permitir que o órgão julgador reconheça outras matérias ainda que não deduzidas em recurso. Por exemplo, matérias de ordem pública, em tempestividade, prescrição e decadência... Não vou poder falar da matéria, questões da matéria em si. Você vai decidir a causa. É permitir que o julgador aprecie outras questões que não estejam presentes na sua apelação, por exemplo. Embora o devedor nada tenha dito sobre prescrição e decadência, o tribunal, quando foi julgar a questão, viu que teve uma prescrição e decadência, por exemplo. Entendi, tá. Entendeu? É nesse tipo de situação. Não sei se como, então... Não, entendi. Eu já estava querendo... Ah, enfim. É, então, é aquilo... Às vezes, se você me pegar de surpresa como a qualquer tipo de pergunta, qualquer um de vocês, pessoal, eu tenho humildade de falar assim, olha, não sei, mas daqui a dois dias eu te devolvo. Não, mas tranquilo, se quiserem perguntar questões fora do contexto, é muito tranquilo, viu? Fique à vontade. Embora a gente faça um jogo meio de jogral aqui, eu me coloco à disposição, a finalidade de eu ter vindo aqui é justamente essa, né? Nem tanto, até falam sempre pro pessoal, não me chame de professor, porque eu não sou, tô longe disso. Eu venho aqui mais pra ajudar. Então, se tiver alguma questão, tiver obscura, aí a gente trata tranquilamente, tá? Se eu souber agora ou depois. Isso. Tá? Não, tá. Um dos efeitos também obtidos a partir do julgamento da causa é o expansivo. Nesse caso aqui, é importante a gente ter em mente que o expansivo pode atingir as próprias partes. O artigo 1005 diz que consórticos a todos aproveitam, salvo se distintos ou opostos seus interesses. O que que tá querendo se dizer quando se fala do efeito expansivo na parte subjetiva? É justamente isso. Havendo o litos consórticos, se um deles recorre, vai abarcar os outros se os interesses não forem colidentes. na parte objetiva é com relação à matéria. E aqui é importante vocês terem em mente o artigo 1013, parágrafo 3º, que não é propriamente uma inovação, mas é preciso conhecer que é a situação da causa madura. Embora o objeto do recurso tenha sido uma determinada situação, o tribunal percebe que superando aquela determinada situação ele está apto a julgar todo o feito. Isso acontece muito em questões em que já tem toda a instrução do processo, o juiz extinguiu por uma determinada situação ou julgou de um modo contrário, o tribunal afasta uma preliminar, por exemplo, a ventada e já julga o mérito desde então. O artigo 1013 tem alguns requisitos que tem que ser bem entendidos por vocês. o parágrafo 3º diz assim, se o processo estiver em condições de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no 485, que são as sentenças terminativas, por exemplo, se o apelante recorre, o tribunal dá aprovimento e diz desde logo quem é que tem razão. isso pode acontecer, por exemplo, numa relação de consumo, suponhamos que o juiz tenha indeferida inicial, o apelante interpõe o recurso, o tribunal dá aprovimento para ele dizendo que aquele vício que foi reconhecido na primeira instância realmente foi esperado, mas reconhece, por exemplo, a decadência do direito e já julga desde logo o mérito. decretar a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido e da causa de pedir. Isso é basicamente quando o juiz dá mais do que foi pedido, o tribunal vai reformar e fala, olha, já estou apto a... não preciso mandar para a primeira instância para ele mandar um novo julgamento, eu já faço isso desde então, já corrijo esse vício. constatar a omissão no exame de um dos pedidos, importe-se em que ele poderá julgá-lo, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Basicamente, são essas as questões que tinha que falar sobre o efeito expansivo decorrente do julgamento dos recursos. Por fim, ainda contra os efeitos decorrentes do julgamento dos recursos, o professor Cássio Capnella traz o efeito substitutivo. Esse efeito, ele tem muita influência na recisória, para a gente saber qual é o órgão julgador. Basicamente, sendo positivo o juízo de admissibilidade, o órgão julgador vai se pronunciar sobre aquela questão e aquela questão vai substituir a anterior. Isso é importante a gente saber, porque se não houver a superação do juízo de admissibilidade, isso faz toda a influência em qual órgão julgador como eventual recisória daquele julgado. Tá bom? O artigo 1003 vai nos falar sobre a tempestividade dos recursos. Aqui teve uma alteração sensível no código, porque padronizou todos os prazos em 15 dias úteis, salvo o da... o dos embargos de declaração, que são 5 dias, e também não mudou o prazo do recurso nominado no juizado especial, que continua sendo de 10 dias. A discussão agora da moda é saber se os prazos no juizado se contam em dias úteis ou não, porque o código não fez referência expressa a eles. Só para vocês saberem, essa questão vai ensejar muita discussão na STJ. Tem um projeto de lei para tornar em dias úteis todos os prazos do juizado. Em uma forma de mecanismo de uniformização de jurisprudência, o TJ de São Paulo disse que os prazos do juizado não são em dias úteis, mas isso vai ensejar muita discussão ainda. Uma questão que vocês também têm que ter em mente, e eu digo que têm que ter em mente porque ela contraria expressamente uma suma que existe do STJ, que é a suma 216. O artigo 1003, parágrafo 4º, vai informar o seguinte, quando o recurso é interposto por meio de correios, considera-se a data da interposição a data da postagem. E a súmula dizia que considerava a data de interposição do recurso especial o protocolo de recebimento na Secretaria do Tribunal. Como a disposição legal contraria especialmente à tese jurisprudencial, é aquilo que a gente viu mais ou menos ontem, de superação de um precedente vinculante, no caso, nesse caso, por ser suma do STJ, não era totalmente vinculante, mas a superação de um posicionamento firmado em decoência de mudança de lei, é importante vocês terem isso na mente. Algumas situações, isso na parte recusal tem bastante, algumas situações de dispositivos legais alteraram aquilo que a jurisprudência do Supremo e do STJ falavam sobre a matéria. Esse é um deles, o artigo 1003, parágrafo 4º, contrário à súmula 216 do STJ. Outra questão que vocês também têm que ter em mente é que feriado local deve ser comprovado no momento da interposição do recurso. Outra também inovação e que também contraria um posicionamento firmado do STJ é quanto ao recurso interposto de modo prematuro. O que é isso? É aquela situação em que o recorrente, antes mesmo da publicação da sentença, ele interpõe o recurso ou é uma situação em que tem uns embargos, ele faz a apelação e depois tem o dojamento dos embargos, se ele não ratificar a apelação, se entende de uma situação e o código hoje traz uma outra abordagem que eu vou explicar para vocês já. O novo código no artigo 218 para o quarto e no 1024 ele traz uma regra de expressa admissão desse recurso, o recurso que é interposto antes da publicação do acordo. Essa orientação do código ela contraria a súmula do 418 do STJ que dizia o seguinte é inadmissível recurso especial interposto antes da publicação do acordo do desembargo de declaração sem posterior ratificação. Essa suma foi cancelada pelo STJ em 2016 em razão da alteração legislativa. Basicamente por que essa suma contrariava o espírito do código? Porque além do código falar expressamente da desnecessidade de ratificação após o julgamento dos embargos o próprio 218 falava que se considerava tempestiva interposição de recurso antes do termo inicial. O termo inicial não pode servir nunca para prejudicar a parte recorrente. Se a parte recorrente desde logo fez o recurso não é possível que se tenha uma inteligência do dispositivo para prejudicar. É aquilo que eu costumo dizer e imagino que você já tenha escutado muito antes do código há uma série de súmulas que a gente pode perceber que é aquilo que se fala na nutrina de jurisprudência defensiva é não apreciar as situações salvo flagrante ou manifestamente ilegalidade ou alguma coisa do tipo. O código tem outro tipo de espírito ele traz um princípio de primazia do julgamento de mérito. Então não é só porque o recorrente interpôs o recurso antes do termo inicial que eu tenho que julgar aquele recurso intempestivo que era o que o STJ fazia até a edição do código. O código também vai tratar sobre a deserção a deserção é a sanção pelo não recolhimento do preparo o preparo tem uma importância significativa nos processos eletrônicos porque o porte de remessa obviamente nos processos eletrônicos ele não existe tá sob a ed do código anterior se você não recolhesse o preparo o recurso era considerado deserto sem alternativas o código de 2015 ele fala que o não recolhimento do preparo não acarreta a deserção automaticamente em razão da primazia do julgamento de mérito tem que se dar oportunidade para que o recorrente o faça aí vocês tem que ter em mente duas situações se não houve puro e simples recolhimento do preparo vai haver intimação do recorrente para que ele faça o recolhimento mas esse recolhimento tem que ser em dobro se houver o recolhimento menor do que deveria ter sido aí ele vai ser só intimado para complementar então vocês tem que ter isso em mente se não houve recolhimento ele vai ser intimado para recolher em dobro se houve recolhimento mas recolhimento menor ele vai ser intimado para complementar e aí esse dispositivo também que permite a complementação ou o recolhimento em dobro também contraria uma súmula expressa da STJ que é a súmula 187 que diz o seguinte é deserto o recurso interposto para o superior tribunal de justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos hoje essa súmula talvez ficaria certa se tivesse desde que intimado e não tivesse suprido o vício 187 da STJ na verdade sim o preparo só é recolhido para aqueles que não eu vou falar sobre isso tem algumas entidades ou alguns sujeitos do processo que não tem que colher preparo ministério público autarquias fundações e os beneficiários de justiça gratuita que eu ia falar disso para interposto pode se preocupar hoje na primeira instância vocês atuam todos em São Paulo para quem é advoga eu imagino que 80% dos processos ainda são físicos então essa regra ainda tem bastante relevância a interposição de recurso por meio de carta o que o código quis dizer é olha STJ a sua jurisprudência defensiva não tem mais cabimento conta-se do momento que se faz a postagem ainda que chegue 90 dias ao órgão que vai apreciar o recurso por fim o que eu ia dizer é justamente sobre a pergunta que foi feita os dispensados do preparo o MP as fazendas públicas autarquias outros entes com isenção legal e os beneficiários da justiça gratuita os artigos 998 e 999 vão tratar da desistência e da renúncia a desistência o que vocês tem que ter em mente é aquele recurso especial julgado em sede repetitivos pela STJ em 2014 de que havendo a interposição de modo adesivo e a concessão da tutela antecipada recursal mesmo que se desista do recurso principal não vai ter o efeito de obstar o julgamento do adesivo a novidade está prevista no parágrafo único do 998 que diz o seguinte a desistência não impede análise de questão com repercussão geral já reconhecida ou de um recurso especial extraordinário repetitivos porque aí o interesse público ele supera o interesse do particular ainda que o particular desista de um recurso em que o STF já tenha reconhecido a repercussão geral dele ou que ele tenha sido um dos recursos escolhidos como paradigmáticos para julgamento dos recursos repetitivos ainda que se tenha desistência isso não vai obstar que o órgão superior faça análise desses recursos 998 parágrafo único pessoal se eventualmente estiver falando muito rápido se vocês quiserem perguntar alguma coisa eu vou entrar agora nos recursos em espécie propriamente o primeiro recurso é o recurso por excelência o mais presente no nosso cotidiano que é o recurso de apelação está previsto no artigo 1009 até o 1014 do código de processo ele é cabível contra sentenças terminativas e definitivas e é importante a gente trazer uma exceção só eu trouxe outras exceções que estão no material mas é que eu imagino que para efeitos do concurso da defensoria não tenha muita pertinência por exemplo situações em que há sentenças terminativas ou resolutivas que não se caiba a apelação um dos exemplos que eu trago aqui é o que dispõe a LEF que é a lei de execução fiscal no artigo 34 mas o que é importante para a gente saber é o artigo 41 do juizado especial que lá não existe a figura da apelação é um recurso inominado que tem um prazo de 10 dias ele está junto com a exceção dos embargos que o código não mexeu no prazo da interposição do recurso inominado continua sendo de 10 dias o procedimento da apelação ele a apelação é interposta diante o juízo acó o juízo recorrido no prazo de 15 dias úteis aí eu faço uma outra observação também chamo a atenção de vocês para o artigo 198 parágrafo segundo do ECA que essa apelação vai ter prazo de 10 dias não é de 15 ainda na parte do procedimento a gente tem uma inovação gigantesca que é a eliminação do duplo juízo de admissibilidade da apelação é importante a gente ressaltar aqui que esse duplo juízo ele era para deixar de existir não só na apelação mas também no recurso pessoal extraordinário mas ainda durante a vacácio houve uma alteração na lei do código de processo reestabelecendo o duplo juízo desses dois recursos para os tribunais superiores basicamente isso foi feito para não entupir o STJ e o STF que não teriam condição de simplesmente receber todos os recursos pessoais extraordinários que fossem interpostos então o juízo de admissibilidade serve como um filtro aqui nos tribunais tanto o TJ quanto o TRF a gente teve a possibilidade de falar sobre o juízo de retratação mas eu vou falar especificamente aqui também na apelação novamente na apelação sob a égide do código anterior havia duas situações em que havia juízo de retratação essas situações eram do indeferimento da inicial havendo indeferimento pelo juízo se houvesse apelação essa apelação teria juízo de retratação a segunda questão também já prevista no código anterior era aquela situação do artigo 285A o julgamento de improcedência eliminar do pedido essas duas situações permanecem no código de processo civil mas com algumas alterações no tocante ao indeferimento da inicial artigo 331 está mantido o juízo de retratação lá mas se modificou o prazo hoje o juiz pode se retratar em 5 dias anteriormente eram de 48 horas na regra do código anterior no julgamento de improcedência eliminar do artigo 332 houve a manutenção do como eu disse antes a manutenção do prazo de 5 dias esse prazo não foi modificado a grande inovação aqui é aquilo que a gente viu quando eu falei do parágrafo 7 do artigo 485 não havia esse dispositivo quando o juiz julga sem resolução do mérito não havia esse dispositivo eu não sei se eu disse que havia se modificou o prazo ou se não havia quando eu li com vocês só para ficar claro esse dispositivo não existia o 485 parágrafo 7 que é o juiz de retratação numa apelação contra decisões terminativas o juiz extingue sem resolução do mérito esse efeito na apelação não havia antes o código criou esse efeito e deu prazo de 5 dias para o juiz se retratar depois do apelo tá bom é importante vocês saberem a gente teve a oportunidade de examinar ontem o artigo 932 que é o papel do relator as hipóteses em que ele pode decidir monocraticamente e a importância dos precedentes uma nova situação também 932 e 32 uma nova situação também ainda no tocante aos julgamentos lá no tribunal é que o CPC eliminou a figura do revisor a gente teve a oportunidade de falar isso ontem não há mais figura do revisor salvo naquela hipótese da recisória porque o CPC não modificou o artigo 40 da lei 1038 de 90 então o STJ tem algumas decisões dizendo que no âmbito da recisória lá nos tribunais superiores em razão dessa lei especial a figura do revisor estaria mantida vamos passar agora um pouco ao tratamento dos agravos aí falo genericamente de agravos para falar que o prazo tanto do agravo de instrumento o agravo interno e o agravo para desbloquear para destrancar o recurso especial extraordinário todos eles tem prazo comum de 15 dias tá o agravo de instrumento é o primeiro que nós vamos tratar especificamente ele cabe em decisões interlocutórias de primeira instância e o artigo 1015 traz um rol taxativo de cabimento de agravo aí é aquela questão que a gente discutia antes é quão taxativo é esse rol a gente ainda não tem a resposta definitiva sobre o modelo do código anterior a regra era o agravo retido o artigo 522 se eu não me engano falavam que da decisão interlocutável caberia o agravo retido e em algumas situações especiais caberia o agravo de instrumento teve a eliminação do agravo retido e aí a providência que o código tomou para sanear mais ou menos essa problemática em razão da extinção do agravo retido é informar que todas aquelas decisões eventualmente não impugnáveis de cara de acordo com o rol de 1115 elas deveriam ser suscitadas em preliminares de apelação essa é a providência que o código traz no parágrafo único do 1015 deixa eu só confirmar para vocês que fala sobre a apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento não são acobertadas pela plecusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação essa foi a providência que o código tomou para tentar corrigir a eliminação do agravo retido é isso do agravo retido da formação do instrumento basicamente no processo eletrônico a gente já não tem tanta preocupação com a formação do instrumento porque diz o código expressamente que vai ser dispensada juntada de peças no entanto nos processos físicos é importante a gente salientar aqui a abordagem diferente que o código novo faz com relação ao anterior no anterior a ausência de peça basicamente importava o não conhecimento do recurso hoje o relator tem que retificar esse erro se ele vislumbrar que um documento não foi juntado que deveria ter sido ele tem que oportunizar o recorrente um prazo para que seja juntado é a primazia do julgamento de mérito a gente não pode nunca se esquecer dessa regra o agravo interno ele está previsto no artigo 1021 e ele é usado contra todas as decisões proferidas monocraticamente pelo relator é importante também a gente dizer que esse tipo de recurso também tem juízo de retratação o relator depois de recebidas contra razões ele tem 15 dias para retratar-se se for o caso ou mandar ao colegiado ao órgão juízo natural para ver após as contra razões isso se eventualmente esse agravo interno for manifestamente incabível e for assim julgado como incabível de forma unânime o código prevê a possibilidade de arbitramento de fixação de multa de 1 a 5% do valor da causa em favor do agravado e aí o código também cria um outro requisito de admissibilidade para eventuais recursos é que se esse agravo retido for manifestamente incabível e assim decidido votação unânime vai ter a aplicação de multa de 1 a 5% e essa multa passa a ser uma situação condicionante para interposição dos eventuais posteriores recursos então se o agravado sobre quem foi aplicada a multa quiser recorrer ele tem que previamente fazer o depósito desse valor da multa sob pena de não ter conhecimento do recurso interposto o agravo em recurso especial extraordinário ele está previsto no artigo 1042 esse recurso voltou a existir com o juízo de dupla admissibilidade que não era para existir na redação original do código mas como em razão da alteração passou a ser contemplado novamente esse recurso passou a ser um instrumento de destrancamento do recurso especial extraordinário quer dizer os recursos extraordinários especial eles são interpostos perante a depender do regimento interno ao presidente e vice-presidente do tribunal recorrido cabe ao presidente e vice-presidente a depender do regimento analisar de acordo com os requisitos de admissibilidade se o recurso especial atende os requisitos se o recurso extraordinário atende os requisitos se porventura ele entender que não atende os requisitos a gente tem que ter um instrumento para fazer levar essa discussão ao órgão que seria o competente para analisar o recurso ele está usurpando a atribuição dele que é dizer olha embora você tenha recorrido eu já estou bloqueando aqui o seu acesso à justiça a gente tem que ter um mecanismo de provocar o órgão julgador e esse mecanismo trazido pelo código no artigo 1042 é o agravo em recurso especial e extraordinário ele não tem muitas questões é basicamente a demonstrar ao órgão julgador que aquele recurso sim tem que subir para ser apreciado se no mérito ele vai ter provimento ou não é outra discussão é só falar olha as questões preliminares de admissibilidade estão superadas e o juízo recorrido falhou nessa apreciação o outro recurso que eu vou tratar com vocês é sobre os embargos os embargos como foi dito antes ele tem um prazo de 5 dias só lembrando que a defensoria tem prazo em dobro decorrente do artigo 186 do código de processo civil os embargos são apostos por escrito salvo no juizado especial pela regra do artigo 49 os embargos são admitidos em embargos orais tá ele interrompe o prazo de interposição para todos os outros recursos e aqui vocês tem que ter em mente o que dizia o JEC que foi alterado a lei 9.099 nesse ponto porque se dizia que havia suspensão dos prazos e hoje ele já interrompe os prazos de modo uniforme os embargos de divergência são basicamente um instrumento de uniformização de jurisprudência no âmbito dos tribunais superiores então portanto eles só cabem em recurso especial e em recurso extraordinário é apontar para o tribunal que as turmas ou órgãos daquele tribunal estão apreciando aquela questão de modo diverso é falar para o STJ olha, STJ terceira e a quarta turma estão divergindo sobre determinada temática e aí trazer os casos paradigmáticos e provocar que um órgão maior se pronuncie definitivamente sobre essa questão é é para isso que os embargos de divergência servem e é importante vocês atentarem que os embargos de divergência opostos no STJ ele interrompe eventual prazo para a interposição de recurso extraordinário para o STF tá falando por fim agora dos recursos especial e extraordinário é aquilo que eu ressalto da relevância de que agora há o juízo duplo de admissibilidade uma questão de vício grave que é importante a gente ter em mente vai informar o seguinte o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar o vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não o repute grave esse dispositivo está anatoado daquilo que a gente dizia da primazia dos recursos de mérito isso era algo que é uma inovação tremenda porque isso não existia no código anterior e mais do que isso havia decisões no sentido de que os tribunais superiores eram tribunais de exceção para você poder provocá-los o recurso tinha que no mínimo ser perfeito do âmbito formal processual esse dispositivo diz olha embora haja vícios formais até de tempestividade ou se o Supremo ou o STJ identificar outros vícios de admissibilidade ele tem que primeiro tentar sanear isso e passar a julgamento do mérito esse dispositivo é bem importante outro dispositivo importante que eu vou ler com vocês é o artigo 1032 o 1032 diz o seguinte se o relator no superior tribunal de justiça entender que o recurso especial versa sobre questão de direito constitucional deverá conceder prazo de 15 dias para o recorrente demonstrar a existência da repercussão geral e se manifestar sobre a questão condicional o parágrafo único vai dizer o seguinte cumprida a diligência do que trata o caput o relator remeterá o recurso ao Supremo que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao superior tribunal de justiça aqui tem uma questão que é importante a gente tem em mente se o isso é bem importante mesmo porque aí eu falei aqui que eu sei que tem uma súmula sobre isso que se você fundamenta o seu recurso especial em matéria constitucional de acordo com a súmula ou vice-versa você fundamenta o seu recurso extraordinário com base em violação da lei federal o recurso era inadmitido porque você está trocando os fundamentos esses recursos são recursos de fundamentação vinculada o que o 1032 está dizendo é o seguinte se o desembargador se o ministro o relator entender no âmbito do STJ que há uma questão de direito constitucional ele tem que oportunizar e não obstar o processamento do recurso que a parte recorrente se manifeste sobre essa questão constitucional demonstre a percussão geral e encaminha para o Supremo porque o Supremo faça a análise desse julgamento e tem uma questão aqui importante com base nessa diferenciação de matéria constitucional e matéria infraconstitucional no seguinte sentido se houver interposição conjunta de recurso especial extraordinário o código fala que os autos serão remitidos ao Superior Tribunal de Justiça que vai julgar primeiro e concluindo o julgamento ele remete para o Supremo julgar o recurso extraordinário e se o relator no STJ considerar que a questão constitucional é prejudicial ao exame do RESP do recurso especial ele manda em decisão irrecorrível ao Supremo para o Supremo analisar a questão e aí cabe ao Supremo falar definitivamente se o STJ tem razão ou não se o Supremo realmente entende aquela questão como prejudicial ou se não se não entender o STJ julga simplesmente tá essa situação que eu disse ela está narrada no artigo 1031 do Código de Processo Civil tem para atacar a decisão é um só 15 dias se você vislumbra que a sua decisão tem que ser reformada porque ela tem vícios quanto a violação de lei federal e vícios quanto a violação da constituição você tem que manejar os dois recursos exatamente e aí os dois recursos vão ser interpostos juntos aí o que a lei fala como vai se dar o processamento disso primeiramente o STJ tem que se pronunciar e depois encaminha para o Supremo se pronunciar sobre o recurso extraordinário que já vai ter sido interposto se eventualmente o relator ministro relator da STJ entender que a questão constitucional é prejudicial ao exame dele da questão infra ele vai em decisão recorrível isso não cabe recurso recorrente não tem nada a ver com isso vai encaminhar para o Supremo para o Supremo definir se ele tem razão ou não se o Supremo falar não realmente parece que a questão constitucional aqui é prejudicial ao seu exame de mérito aí contra a violação da lei federal vamos decidir aí o Supremo decide se não o Supremo manda para o STJ de novo e o STJ é obrigado a decidir isso está no artigo 131 entendeu? não entendi não não o recurso de repente poderia não porque cada órgão tem a sua competência definida e no caso do STJ do STF é pior ainda porque eles têm a competência deles bem delineadas no 102 e 105 inciso 3 essa possibilidade do STJ mandar para o STF é inovação ou já existia? não já existia o que é inovação é a correção do vício grave o artigo 1029 parágrafo 3 isso é inovação tá só deixando claro isso é assim para a gente visualizar a questão se eu alego que teve cerceamento de defesa porque o juiz não deu prazo para me manifestar se eu queria produzir outras provas eu posso dizer que ele violou a lei federal que fala que ele tem que abrir a oportunidade para as partes se manifestarem se tem que produzir outras provas e ao mesmo tempo ele também violou o artigo 5º um dos instintos que fala sobre o devido processo legal então tem o duplo fundamento aí e aí cada um vai julgar o assuntivo supremo vai falar assim olha realmente parece que ele violou o devido processo vou anular essa sentença exatamente cada um na sua é tem que ver é então a interposição é feita junto para o tribunal recorrido certo vamos supor que o acordo seja de São Paulo e você entendeu que ele viola tanto a lei federal quanto a constituição os recursos vão ser interpostos perante o presidente do TJ de São Paulo ele vai fazer a admissibilidade e vai encaminhar pela literalidade do código vai encaminhar para o STJ os dois recursos porque o STJ não vai tocar no recurso extraordinário e vai saber da existência exatamente ele tem que saber da existência porque ele pode até imaginar que a questão que ele vai julgar no recurso especial depende da avaliação do recurso extraordinário então ele vai conhecer ele só não vai julgar ele fazendo isso esse juízo ele tem duas opções para falar olha vou julgar a questão infraconstitucional aqui que é o que me cabe tranquilo porque a questão constitucional que está sendo provocada não vai interferir no meu julgamento ele julga normal mas se ele entender de modo diverso ele fala assim não a questão constitucional parece que vai trazer alguma influência no meu julgado no recurso especial ele encaminha para quem tem competência para analisar a questão constitucional que é o Supremo aí o Supremo vai decidir se ele tem razão ou não se o Supremo falar não você tem razão vou decidir a questão constitucional se o Supremo falar não você não tem razão manda para o STJ e o STJ julga essa análise é feita no começo no começo no começo no começo com isso a gente encerra a gente falou ontem sobre recursos pessoal extraordinários repetitivos a gente encerra a minha participação aqui com vocês ficaram pendentes eu não sei se o senhor tinha comentado com a Cris ficaram pendentes alguns pontos que são pontos curtinhos que basicamente não tem na lei é querela unitates essas coisas assim eu preparei o material está todo no material para vocês vou encaminhar para a Cris a Cris distribuir para vocês no material tem o meu e-mail mas se vocês quiserem anotar é ARKA AR AR A de amor R de rato K de que bom e A de amor de novo isso como eu disse para vocês eu falo um pouquinho na didática mas eu tento contornar um pouco de me manter à disposição de vocês querem desabafar briguei com o namorado eu cansava de estudar então eu me coloco à disposição se eu não souber responder eu vou atrás de quem sabe porque os defensores são bem unidos e todos eu tenho ótima relação com vários deles então o Júlio que eu falei ontem o Júlio Grois tem meu amigo pessoal então se tiverem dúvidas de constitucional pode perguntar que eu mando para ele porque eu não vou me atrever a responder não mas é isso eu me coloco à disposição para ajudá-los espero que vocês sejam colegas logo que a gente precisa de pessoas interessadas não é qualquer um que está sábado de manhã podia estar assistindo o jogo mas estão aqui firme e forte eu peço desculpa eventual falha eu tento sempre corrigir com a parte escrita na outra vez eu até mandei de família e sucessões porque eu falei naquela oportunidade de família e sucessões eu mandei para vocês e dessa vez eu vou mandar também sobre os processos nos tribunais envolvendo todas as questões de precedentes os recursos na verdade todos os pontos que a Cris pediu para eu abordar está tudo no material tem mais de 60 páginas é um material que eu acho que aqui eu vou repetir para vocês minha estratégia para estudo de processo civil especificamente num modelo de prova igual o da defensoria de São Paulo eu e ainda mais com código novo que tem muito dispositivo que você tem que saber porque a inovação porque contraria entendimento de súmula como a gente pôde ver eu acho muito pouco provável que o examinador te faça perguntas doutrinárias então eu não perderia tempo eu falo isso com muita honestidade eu não perderia tempo lendo doutrina eu leria o código isso infelizmente tem que saber de cabo a rabo e os entendimentos jurisprudenciais para quem não lê tem que ler informativo não tem jeito informativo é muito de prova tem que ler é uma questão assim é uma questão de criar hábito eu acho até quando vocês começam a ler muito informativo todas as questões passam a aquilo que você ouve na sala falando olha como é aplicado olha como o tribunal entende você passa a ter um visual melhor de como as coisas são dadas em aulas que são aplicadas pelos tribunais e caem em prova que é o efeito principal que a gente está aqui para passar na prova então tem que ler então assim estudo de processo civil é código e jurisprudência eu não perderia tempo com muito respeito a questão eu gosto bastante de processo mas eu não perderia tempo lendo doutrina nesse momento vocês tem outras matérias que demandam estudo de doutrina pesada então eu faria isso nesse primeiro momento é isso pessoal estou à disposição aí para qualquer pergunta tá obrigada 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 Obrigado.